A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu te falar Eu procuro você Em todos os cantos Mas só em você Eu encurro minha paz Se o tempo paga Para os dois Vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui Para tentar te guardar Eu vou 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 tentar te guardar Deus é teu enxagado, é sonhos e deixo um tanto de prazer Todo o meu magio que sinto e sofro, nunca te esquecer Nunca mais, nunca mais Viver sem você aqui Se você sorrir pra mim E só mais uma vez Viver sem você Se você sorrir pra mim 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 Se você sorrir pra mim